Olá, tudo bem? E como é que vão as artes por aí? Muita arte, muita criatividade? Olha só, eu estou fazendo algumas peças com patch-a-plique. Olha que bacana, essas réguas, são todas réguas da Icraft. Coração entrelaçado, muito gostoso de trabalhar. Cada coração tem um modelo diferente, olha só quantos modelinhos, olha que bacana. Eu me diverti muito. Cada cor de tecido diferente que você usa, ele sai um efeito diferente, olha que bacana. Eu vou mostrar como é que a gente faz e depois também algumas sugestões na peça, tá? Esse daqui, como eu não vou casear, eu preciso usar o termocolante definitivo. Esse daqui é um termocolante importado, então, depois eu posso lavar a peça que não vai sair o meu trabalho. Mas, precisa ser feito da maneira correta. Então, o termocolante, ele tem um lado fosco, que é o lado do papel, e o outro lado, o brilhante, que é o lado da cola. E aí, como eu uso? Eu pego a minha régua, olha aí, pra cada coração eu preciso desenhar dois, duas vezes o mesmo, tá? Eu pego a régua, posiciono aqui no papel, seguro e risco ela, tanto por fora, quanto todos os detalhes de corte que ela tem. Aqui. Ó, muito fácil. Você tá riscadinho, certo? Do lado do papel. Olha aí. Eu já tô com vários riscados aqui. Nossa, mas será que não é mais fácil eu colocar um do ladinho do outro, e aí com uma tesourada já corto? Pois é, é mais fácil, né? Mas é a maneira errada. Por isso, às vezes, o trabalho não sai bem feitinho, ou sai na hora de lavar, né? Você tem que deixar uma borda de 5 milímetros, mais ou menos, pra cola, na hora de você passar o ferro, a cola vai derreter. E aí vai ficar um trabalho bem, vai ficar um trabalho perfeito, né? Vamos lá, vamos pegar o ferro, o tecidinho, depois de desenhado aqui, você corta, vamos cortar aqui, deixando a folga, respeitando o pedaço dos 5 milímetros ali. Não corta ele certinho, corta um quadradinho mesmo, tá? Tem a folga aqui. Aí você posiciona em cima do lado avesso do teu tecido. Coloca ali, pega o teu ferro, ferro tem que ser, né, quente, sem o vapor, tem que ser ferro seco, tá? E aí você segura, 10 segundinhos, aguarda os 10 segundinhos, senão não vai ficar bom, tá? Então são tudo regrinhas básicas, fazendo certinho ele funciona. Segura os 10 segundinhos, pronto, tá coladinho aí, só que tá muito quente isso aqui. Então aguarda isso daqui esfriar, tá? Eu já tô com um aqui feitinho que tá frio, aí eu já mostro aqui. Ó, aqui ele já tá frio. Agora sim, você recorta bonitinho no teu risco, lá onde você riscou, tá? Corta toda a voltinha e também os riscos do meio. Colocando pro lado, né? Olha aqui. Esses riscos aqui, todinhos, você corta até o final aqui pra você poder entrelaçar eles, tá bom? Eu já tô com uns passo a passo aqui pronto, então eu vou pegar aqueles aí, a gente não perde tempo cortando aqui, tá? Mas corta todos eles aqui, certinho. Deixa eu colocar pro lado esse daqui. Olha aqui quantos, nossa, eu tô com muitos aqui. Olha que legal, né? Então ele tá todo cortado. E aí o que eu faço? Faz uma dobrinha aqui e tira o papel. Tirando o papel, você já vai ver que a cola tá aqui, ó. Tá vendo lá o brilho da cola? Então, olha só quantos eu tenho. Tô aqui com uma caixinha cheia. Dessas pecinhas. E aí você vai precisar de duas pra formar um coração, certo? Vamos ver se esse aqui é do mesmo, né? Você posiciona ele aqui, tá dando pra ver, né? Posiciona ele em formato decoração. E aí o que eu faço? Eu preciso entrelaçar eles. Então eu digo um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, né? Não sei se você tá dando pra ver aí. Ó, ali o listradinho tá por cima, aqui ele vem por baixo. Isso você vem fazendo com todas as partezinhas aqui, tá bom? Aqui você pega a segunda. Olha aí, que gostoso. A gente fica... Corta vários e vai fazendo, e vai se divertindo aí, né? Já vamos ver como é que vai ficar esse daqui. Esse daqui é o modelo estrela. Achei ele muito legal. Aqui ficou um pra trás, né? E quanto mais você faz, mais prática você adquire nisso aqui. Olha aí. Prontinho. Olha que bacana. Dá pra ver ali a estrela, né? O importante são cores contrastantes. Olha, esse daqui, por exemplo, ele apareceu. Volta e meia a gente monta um que não fica muito legal. Aí desmancha e faz outro. Isso aqui, ó. Só desmanchar e fazer outro, né? Olha que bacana. Esse aqui também. Então, assim, cada modelinho tem o seu. Vamos ver mais um. Né? É muito legal de trabalhar com isso. E aí, o que que eu vou fazer agora com esses corações? Vamos ver as sugestões de uso? Como aqui tem a cola, o que eu faço? Eu escolho uma peça, ou um pano de prato, ou uma toalha, e faço o mesmo processo. Eu uso, coloco ele em cima da peça, só que daí com o ferro quente eu seguro 20 segundos. Porque daí é o final, né? O acabamento final. Então, tem que esperar os 20 segundos. Tá? Olha só que bacana aqui. Eu fiz diversas peças. Um lavabo. Né? Ainda fiz uns acabamentos em volta. Fiz pano de prato. Olha só. São sugestões diferentes para os nossos trabalhos. Então, é só colocar a criatividade em... Pra funcionar. Olha aí a toalha. Que legal que ficou. Ainda coloquei uns lacinhos aqui. Pintei um barradinho aqui embaixo. Né? E aí você diz, nossa, mas eu não trabalho com pano de prato. Olha aqui onde é que eu coloquei ele. Até em vidro eu posso usar. Aqui, eu coloquei o coração em cima e passei o ferro também. Segurei uns... Aqui não precisa uns 20 segundos, porque não é peça que vai pra máquina, né? Pra lavar. Só o tempo de colar mesmo. Depois eu fiz uns acabamentinhos aqui. Né? Ficou bem legal, né? E outra coisa. Eu posso usar também em caixas. Olha essa caixinha aqui que luxo que ficou. Aqui eu fiz uns acabamentos também com os moldes. Os moldes de falso crochê da E-Craft. Olha que legal. E aí, apliquei o coração na tampa. Não ficou bacana? A mesma coisa. Eu colei com o próprio ferro também. Então, esse termocolante, ele é muito bom. Eu posso, tanto na caixa, no vidro... A única coisa que eu preciso realmente lembrar... É que pro tecido, como o tecido, a toalha, por exemplo, vai pra máquina, eu preciso esperar os 20 segundos, tá? E no mais, depois você pode colocar na sua máquina e lavar. Mas, preste atenção, pra ser um termocolante importado, né? Ele realmente, ele é muito bom. Ele dura. E aquela... Aquela rebrinha de deixar os 5 milímetros em toda a volta. Porque na hora de derreter, então, ele fixa muito bem. Tá bom? Eu espero que tenham gostado também dessas dicas com as réguas da E-Craft. Tá bom? Ótimos trabalhos pra vocês. E até o próximo. Tchau! Tchau!